E aí clã, Sheldon aqui de novo. Hoje eu estou vindo com um vídeo para conversar um pouquinho com vocês. A gente fez uma postagem na nossa comunidade e a gente teve resultados extraordinários para o porto do canal, 56 joinhas e por volta de 23 comentários. A gente usou aqui o besouro para atrair a atenção de vocês, igual ele está atraindo a atenção da vidente com o ferrão dos sonhos. Nossa, me fugiu a mente. Muito bem, a gente está com dúvida do que jogar. Não sei se vocês notaram nos últimos dias, a gente tem postado bem menos vídeos no canal e também mais All Night, a gente está jogando os mods do All Night. Então a gente precisava de algumas sugestões de Metroidvania sensacionais para jogar. E a gente teve. Vamos ler aí comentário por comentário e comentar também, comentar por cima. Primeiro comentário do Destino Inexorável pediu para jogar Lamulana 2. Nem pensar, Lamulana foi uma grande decepção para a gente, mas deixou aqui sugerido Nioh. Nioh é interessante. O Black Atomic sugeriu Bloodborne. Infelizmente a gente não tem o PS4, mas quem sabe um dia quando sair para PC, se sair a gente jogue, igual jogamos aí o Dark Souls remasterizado e o Dark Souls 3. Não, acho que foi só o remasterizado e o 2, não chegamos nem a Terminal 2. O John Peter sugeriu Hat in Time. Esse jogo me dá uma certa curiosidade de jogar e é uma boa sugestão, apesar de não ser bem um Metroidvania. A gente teve bastante joinha aqui, talvez Hat in Time entre aí nos nossos joguinhos. Mas, no mínimo, das sugestões feitas a gente vai, pelo menos, fazer um vídeo. Um vídeo a gente vai fazer das sugestões, exceto os que a gente já jogou, que a gente vai comentar. Chris Souza já falou, já que está de boa, passa o último panteão para mim. Não tem como, Chris, não tem como eu passar o último panteão. Só se você passar a sua conta no Steam, mas mesmo assim eu não sei se eu conseguiria passar o último panteão para você. Eu tive muita dificuldade. O FJ Gameplays, que tem um canal, eu sugeriu... Iconoclast, Shantai, Flinson of Crimson, esse eu nunca ouvi falar. O Shantai a gente já viu algumas imagens, é interessante. Iconoclast também é muito interessante. Vodragon7, Castlevania, Sinfonia da Noite, o pioneiro do gênero. A gente tem muita vontade de jogar, mas tem muito medo de usar um emulador e tomar um strike, perder o canal e é assim. A vida é assim no YouTube ultimamente. Depois, Sniper, você disse Dead Cells. Dead Cells a gente jogou, a gente fez a gameplay completa área a área e também fizemos, acho que, dois vídeos de RAM. Mas eu sou muito ruim no Dead Cells. Lenildo Menezes, de Lima Menezes. Ele disse que já jogou Chasme, Axion, Shovel Knight. Chasme a gente não jogou. Axion Verge a gente tem a gameplay completa. E Shovel Knight a gente está querendo jogar. Parece que saiu para PC, né? A gente vai jogar aí na lista para jogar. Herbert Martins, Tirologia de Bioshock e DLCs. Foge um pouquinho, Herbert, mas Bioshock é um jogo muito bom. A gente jogou... Qual o Bioshock que a gente jogou? Infinity. A gente jogou Infinity e gostou demais. Não joguei mais nenhum Bioshock. Bom, quem sabe aí, né? Quem sabe mais para frente a gente vai jogar Doom. A gente também pode brincar um pouquinho com Bioshock. Samuel Santos, Moonlighter não é Metroidvania, mas acho que se encaixa perfeitamente na proposta do canal. Eu comecei a jogar Moonlighter e não zerei. Não consegui zerar. Tem vídeo no canal do Moonlighter. Solta uma olhadinha aí. Eu agradeço. É um jogo muito bom. Ficou disponível na Epic Store de graça. Essa época que eu joguei. Rafael Naruto, Dead Cells. Favô, jogue Dead Cells. A gente jogou o Rafael. A gente tem uma playlist enorme de Dead Cells. Kaique Emanuel, Time Spinner. Time Spinner já ouvi falar. A gente vai colocar na lista. Assassin Extreme, Rain World. É assim que fala. Rain World. Parece interessante. É de 2017. E tem para PC. Ah, é do gato lesma. Puxa, eu estava de olho nesse jogo esses dias. Eu fiquei com receio de comprar e vocês não gostarem. Beleza. Vai para a lista aí, Rain World. Rorame diz Fort Titles. A gente já jogou Fortnite. Fort Titles? Será que é isso? Será que existe Fort Titles? Ou seria uma referência a Fortnite? É uma referência a Fortnite. A gente jogou a Fortnite. Fizemos 10 vídeos no canal. Todos muito ruins. A gente é ruim no Fortnite. Não sabe construir. A gente está aprendendo a jogar ainda. Não tenho nem 10 horas de jogo. Fracasso. Pedro Senna. Existe algum vídeo ensinando ou indicando mod para o Fortnite? Tem sim, Pedro. Tem sim. Se você pesquisar aqui no nosso canal, tem como instalar os mods. E todos os mods tem que fazer um backup. E experimentar. Tem muita coisa legal. Super FX. Celeste é uma opção de Metroidvania. Celeste, a gente fez uma gameplay meio corrida. E eu me arrependo de ter feito uma gameplay tão corrida. Eu deveria ter dado mais atenção. Porque é um jogo extraordinário. Batata frita é bom. Diz-se Ori. Realmente. Ori é bom. Ori a gente fez a gameplay do 1. E assim que sair o Ori and the Will of Wisps. A gente também vai fazer a gameplay completa. O E-Charge. Que se Dandara. Algo do tipo. Não sei direito. Um jogo BR com referências muito boas do Brasil. Eu recomendo fazer série zerar. Dandara é curioso. É um que a gente poderia estar comprando também jogando. E até fazer a gameplay completa. É bem bonito. Armando Mohamed. Faz a saga da Castlevania. São tantos. São poucas gameplays do primeiro. Por sinal, estou jogando Circle of the Moon. De Game Boy Advance. No emulador. Estou gostando bastante. Armando. Nosso problema é jogar no emulador. Eu queria muito jogar os Castlevanias. Mas, infelizmente. A gente tem esse problema aí no YouTube. Pode perder o canal. Por alguma coisa relacionada à pirataria. O algoritmo está muito forte em cima disso. Vitor Salatiel. Se você não joga o jogo Chasme. Segundo pedido de Chasme. Com certeza a gente vai jogar Chasme. A gente não ouviu coisas muito positivas do Chasme. Por isso, não comprei. Mas, se vocês gostaram. Talvez tenha um valor que a gente não encontrou aí nas reviews. Pelo mundo afora. Um cara aleatório de Shelds. Porque você não faz uma série de Dark Souls. A gente fez. A gente fez. A gente fez o Remastered. E o Dark Souls 2. Até mais ou menos ninguém assistir. A gente queria fazer o Dark Souls 3 também. Que eu acho muito bonito. E é o mais fácil. É o mais fácil de todos. E o Robson Lemos aí por último pediu Sun the Red. Esse a gente tem. E jogou um pouquinho. Bom, é isso aí pessoal. Agradeço a todos. Pelos comentários. Pelo joinha. E eu vou estar trazendo aí a maioria dos jogos. Com exceção dos que eu já joguei. Isso eu falei no começo do vídeo. E é isso. É isso pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. Deixa o seu like se gostou do vídeo. Um vídeo de comentários. Conversando um pouquinho. A gente nunca faz isso. Mas estamos tentando aí. Dá uma mudada. Dá uma mudada. Dá uma melhorada na verdade. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta lendo. Caso você está vendo esse vídeo. Não sei. Se é um motivo para se inscrever no canal. Dá uma olhada no nosso canal. Se algo agradar se inscreva. E fica assim pessoal. A gente tem um servidor Discord. Também se interessarem por jogos. Conversar sobre jogos. Anime. O que mais tem lá. Bobagem. Posta bobagem. É muito legal. Memes. Ouvem música. Tem uns bots lá. Disruptivos. Então é. Que indicação. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Fica assim então pessoal. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.